Beleza pessoal Esse é o Stuart Ratinho encomidão Vou dar um pedacinho de queijo para ele Dá uma olhada que graça Esse é o meu companheirinho Muito legal esse rato Queijo Depois ele leva Para a casinha dele Esse é o Stuart Stuart Little Que graça que é esse rato Olha as mãozinhas dele Stuart Tomei fominha Já começou a guardar para levar para a casinha Começou a arrancar uns pedaços maiores Agora leva para a casinha A bochecha dele vai ficar enorme Espero que a bateria não acabe Para vocês verem levando para a casinha O queijo Que graça que é esse rato Olha Aqui a bochecha do lado dele Olha o tamanho que está pessoal Olha lá Olha lá Olha o tamanho da bochecha Olha Vamos ver Vamos ver ele depois levando para a casinha dele É muito engraçado Olha o tamanho do pedaço Stuart Little Esse rato é fera Dificultei um pouquinho a vida dele Dificultei um pouquinho a vida dele Olha Esse rato é uma figura pessoal Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Depois eles dizem que esses animais são irracionais Olha Mas dá uma olhada no que esse rato faz Olha o tamanho Eu amo esse rato Vocês tem que ver isso ao vivo É lindo É lindo É lindo É lindo Ele está com fome né moleque Ah Ele é um machinho É lindo Opa Agora Vamos para a casinha dele Vou dar uma agilizada aqui Olha O que ficou no caminho dele Deixa eu tirar esse aqui A meia arisa Costuma mordir Olha Está pegando mais O rato fome A meia Para a casinha A meia A meia A meia A meia A meia A meia Beleza! O que você não pode fazer? Vamos lá. Vamos lá.